A refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica em uma residência. Para diminuir a perna estérmica de uma ladeira, podem ser tomados alguns cuidados. Distribuir os alimentos na prateleira, deixando espaços vazios entre eles, para que ocorra a circulação do ar frio para baixo e do ar quente para cima. Então, essa é a verdadeira, porque aí você favorece a convecção. Então, eu lembrava do fenômeno da convecção. Geralmente, o freezer é na parte de cima e aí o ar frio, por ser mais denso, desce naturalmente e o ar quente, por ser menos denso, sobe. Se a gente favorecer esse movimento, então a gente favorece a troca térmica na geladeira. E isso melhora a eficiência da geladeira. É manter as paredes do congelador com camada bem espessa de gelo, para que o aumento da massa de gelo aumente a troca do calor no congelador. Isso é falso, né? Todo mundo sabe que a gente precisa descongelar a geladeira, ainda mais aquelas antigas, né? A gente precisa descongelar sempre, porque justamente o gelo, ele bloqueia a passagem do ar, né? E aí, com isso, a gente não consegue mais perceber a troca por convecção térmica na geladeira. E isso aí força o motor a trabalhar bem mais do que seria necessário, né? Vim para o radiador, grade na parte de trás, para que a gordura e a poeira que nele se depositam não reduzam a transferência de calor para o ambiente, né? Mas aí, com certeza, se você coloca uma camada de gordura ou poeira sobre o radiador, o que acontece é que ele não consegue trocar calor com o meio externo, né? E aí, a temperatura dele aumenta desnecessariamente e, com isso, né? Isso é ruim para a troca térmica entre a parte interna e a parte externa do fluido, né? Que passa naquela serpentina. Então, as respostas corretas aí são 1 e 3. Então, puramente conceitual de processo de troca de calor. Beleza? Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.